Hey, censuradas! Hoje eu trouxe uma listinha com 15 filmes sobre mulheres que amam mulheres, resistem e tenham orgulho da sua própria história. Olha, tem opção brasileira, comédia, drama, romance teen e até mesmo filmes baseados em histórias reais. Bom demais, né? Eu vou revelar todos os redes pra vocês e também onde encontrá-los. O melhor de tudo é que estão todos disponíveis no mesmo lugar. Curtiu? Então já deixe seu like e fica comigo até o final. Vamos começar com algumas opções de dramas internacionais. São eles... Rapique, Retrato de uma Joga em Chamas, Desobediência, Meus Dias de Compaixão, O Verão de Sangueio, As Herdeiras e Lírios d'Água. Nossa, acho que eu já vou pegar meu lencinho de papel e preparar meu psicológico, porque haja drama, viu? Bom, sendo assim, agora acho melhor a história equilibrada falando das comédias, né? Pra isso eu trouxe Casamento de Verdade e Fora de Série. Essa última, inclusive, é uma comédia teen, assim como a minha próxima dica, que também é adolescente. Porém, nesse caso, se trata de um drama chamado O Mal Exemplo de Cameron Post. Mas não para por aí, chegou a hora dos filmes baseados em histórias reais. São eles... A Favorita, Um Romance nas Entrelinhas e Loucas Noites com Emily. Pra fechar com chave de ouro, eu separei duas opções brasileiras. Porém, antes de te contar, eu quero fazer um pedido. Se você gosta de descobrir novos filmes, séries e muito conteúdo LGBT+, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu publico vídeos novos três vezes por semana, com muita dica legal. E eu tenho a leve impressão de que você vai adorar tudo o que está por vir. Agora vamos lá. A primeira dica brasileira é um filme de terror chamado As Boas Maneiras. Já a outra produção nacional de hoje é um documentário titulado KCAL. Pra saber mais sobre ambos, clique aqui no card. Mas agora me conta aí nos comentários. Você já conhecia todos esses filmes da lista? E qual deles que você vai escolher pra assistir primeiro? Bom, todos eles fazem parte de uma cine list chamada Visibilidade Lésbica, que está disponível no Telecine. E é possível assistir ao streaming por 30 dias grátis. Dá pra aproveitar bastante, hein? Pra isso é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Depois escolher Cinelistes, Ver Todos, clicar em Visibilidade Lésbica e escolher os seus filmes preferidos pra fazer a sucessão de cinema em casa. Lá mesmo quando você clicar no filme já vai aparecer um botão falando pra você assinar por 30 dias grátis. Mas ó, corre porque tem filme que já vai sair de cartaz agora em dezembro e outros em janeiro. Então não tem muito tempo, hein? Tem que ser rápida pra aproveitar. Bom, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cine list que eu tô indicando pra vocês. Ela faz parte de um desafio chamado Desafio do Cinéfilo do Telecine. E olha, se você quiser continuar me acompanhando de perto, é só você ir lá no meu Instagram, tá? Inclusive, tem bastante dica extra por lá. Ou então você pode clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo, e descobrir todas as vantagens de fazer parte do meu grupo especial. Um beijo e até o próximo vídeo.